Música Saudações criaturas desse planeta, eu vim para competir Então, lesmas terráqueas gostam de correr, né? Hahaha, eu, Night Rose Oxide, sou o mais rápido da galáxia Eu viajo pelo espaço à procura de criaturas para testar minhas habilidades É o joguinho que eu chamo de sobrevivência do mais rápido O jogo funciona assim Eu desafio o melhor piloto do seu planeta para uma corrida Se ele vencer, eu deixarei o seu planetinha em paz Mas se eu ganhar, transformarei tudo em um estacionamento de concreto E farei de vocês os meus lacaios Hahahaha Prepare-se para correr pelo destino do seu planeta Vamos nessa! Tchau! 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 Abertura Você pode dirigir por essa área para praticar suas habilidades. Os pontos e estrelas no mapa indicam portais que levam às corridas. Quando brilham, isso significa que estão disponíveis. Para acessar uma pista, vá a uma plataforma com portal ativo e ele levará você até a linha de partida da pista. Termine em primeiro para ganhar um troféu. Quanto mais troféus, mais pistas liberadas. Boa sorte! E pise fundo! Boa sorte! Boa sorte! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto